Gente, e vamos falar agora sobre essa questão da catadora de materiais recicláveis, a Aline Souza, que fez parte do grupo representativo que entregou a faixa ao presidente Lula. A Aline, que logo chamou atenção de muita gente, teve acessos ali às suas redes sociais. Foi então que surgiu uma polêmica de que a catadora já havia viajado, por exemplo, para a Argentina, Itália e África do Sul. Filipe, conta mais. Então, Paulinha, essa história pegou todo mundo de surpresa, né? Vocês assistiram aí a pós, ela entrega a faixa para o presidente e a Aline é estudante de direito e já foi diretora secretária da Rede Central das Cooperativas de Trabalho de Catadores de Materiais Recicláveis do Distrito Federal e hoje é a responsável pela Secretaria Nacional da Mulher e Juventude da Unicatadores. É, e inclusive a gente tem um vídeo dela porque o que é que aconteceu? Aconteceu de levantarem essa questão de que ela estaria viajando para o exterior com que dinheiro, se ela é uma catadora de material reciclado e foi aí que surgiu o nome da deputada Bia Kicis. Vamos conferir o trecho desse vídeo? Então, essa missão na Itália, ela veio para a gente conseguir se apropriar mais desse conhecimento de como se dá na prática esse sistema moderno, lixo zero, da participação da sociedade, com a integração das cooperativas para poder trazer como uma inovação aqui para o Brasil. E é por isso que eu estive na Itália, através desse projeto da OCDF, da OCB, com o MDR, o viabilizado pela deputada Bia Kicis. Foi então que surgiu o nome da Bia Kicis, que está com a gente, nos atendeu essa manhã, a deputada federal Bia Kicis, para falar um pouco a respeito disso, dessa fala que muita gente replicou dizendo que você financiou e não que você viabilizou. Quero entender um pouco dessa história, Bia. Bom dia. Bom dia, Paulinha. Bom dia a todo o pessoal aí do Morning. Um prazer estar aqui com vocês. Conta para a gente, você viabilizou esse projeto? Isso a gente pode dizer. E você tem uma relação já de longa data com essa categoria, né, de catadores de lixo reciclável. Eu fiz uma pesquisa no Twitter e vi que você já apoia essa categoria há um tempo. Isso mesmo, Paulinha. Eu fiquei muito feliz porque, no final das contas, toda essa história serviu para reverberar e fazer repercutir um trabalho do qual eu me orgulho muito. Desde o início do meu mandato, em 2019, eu tive contato com mulheres catadoras que me procuraram pedindo ajuda, se eu poderia destinar emendas. E aí eu fui conhecer o trabalho delas, né, e fiquei realmente encantada com a organização das cooperativas dos catadores. Um ambiente limpo, um ambiente bastante organizado. Ao mesmo tempo, o trabalho em si, um trabalho muito difícil de catar, de reciclar, separar o lixo. E aí eu decidi que eu iria ajudá-los. Comecei destinando emendas para aquisição de caminhões, inclusive de uma máquina chamada extrusora, que picota muito, né, o material reciclado e faz que, com isso, a renda, o faturamento desses catadores aumente muito e eles passem a ter mais dignidade. Mas isso não era o suficiente. Conversando com muitas pessoas que trabalham, entendem desse métier, da questão da reciclagem de lixo, como é feito fora do Brasil, eu resolvi investir em um projeto. Então, eu destinei emendas para o Ministério do Desenvolvimento Regional e eles contrataram, então, a SESCOP, que é um serviço, assim como você tem a SEBRAE e outros serviços também do Sistema S, especializados em estudos, em capacitação. A SESCOP, ela é especializada na capacitação das cooperativas. E aí, eles fizeram todo esse projeto e viram que seria necessário fazer uma mudança até de concepção, porque os catadores estavam preocupados, assim, ah, mas se a gente vai melhorar, colocar máquinas, se industrializar de uma certa maneira, a gente vai tirar emprego dos catadores, afinal de contas, são quase 1.500 catadores no Distrito Federal. E aí, foi preciso, né, essa viagem em SEBRAE, eles participaram de uma grande feira lá, um grande encontro de catadores de vários países, né, para mostrar para eles como que isso pode ser realizado com muito mais dignidade e que com essas estruturas, eles podem ir além do trabalho deles e faturar muito mais. Então, eu fiquei muito feliz, eu não vi a posse do Lula, então, eu não sabia que a Aline tinha sido a pessoa que entregou a faixa, eu fiquei sabendo depois, eu estranhei que eu comecei a ver nas redes algumas pessoas falando, ah, até catador é fake, porque ela foi para a Itália, eu falei, epa, peraí, essa é a Aline, né, ela é presidente de uma das associações, uma das centrais, e aí entrei em contato com ela, ela me contou o que estava acontecendo, falou até, olha, eu até gravei um vídeo, falei no seu nome, eu falei, tá ótimo, a gente precisa esclarecer tudo isso, tá? E eu só espero que eles continuem tendo esse tratamento, um tratamento para dar dignidade ao trabalho deles. Eu posso dizer que eu, como parlamentar, pretendo continuar dando assistência a essas pessoas. Joel Pinheiro da Fonseca. Deputada, bom dia. Bom, conforme a senhora mostrou, projeto perfeitamente razoável, ajudou as catadoras, não tinha absolutamente nada de errado. E, no entanto, o que a gente viu é que, para muita gente, antes mesmo de ter qualquer informação, já começam a levar do pior jeito possível, né, qualquer informação que tinha, como assim, levou, porque é a outra que apoia o PT, então é traiu, não sei o quê, não sei o quê. Não está muito venenoso o clima do debate público brasileiro? É, Joel, está tudo muito polarizado, né, a gente sabe. Então, as pessoas pegam qualquer chance, né, de criar uma treta nas redes, as pessoas usam. Eu acho que é natural, isso acontece dos dois lados, só que existem pessoas envolvidas. E quando as pessoas são atingidas, elas ficam magoadas, elas sofrem, né? Então, assim, eu mesma já fui, assim, vítima de diversas tretas, com o meu nome. Só que a gente, quando é figura pública, a gente está preparado, né, para levar essas rebordosas aí da vida, a gente se prepara para isso. Quando isso chega em pessoas como a Lini, né, é muito mais difícil lidar com isso, né? Por isso que eu acho que é tão importante a gente esclarecer essa situação, tá? Porque aí a situação se acalma. Temos também a pergunta de Zoe Martínez. Diga, Zoe. Muito bom dia, deputada. Parabéns aí pela iniciativa. Minha pergunta é em relação ao PL, que agora a senhora assumiu, né, a presidência do PL no DF após essa cena horrível da Flávia Ruda, essa forma dela demonstrar que não tem o mínimo de caráter e lealdade a ninguém. Eu queria saber quais são os desafios que a senhora espera aí atravessar nessa fase aí como presidente do PL e se vai ter algum evento de filiação. Bom, Zoe, realmente eu assumi agora, tô vindo do PL, eu estava numa reunião lá pra tomar pé da situação do partido, quer dizer que a situação do partido aqui no DF está bem organizado, né, ele foi bem cuidado, tô recebendo uma gestão sem problemas e pretendo agora mudar a forma de lidar. Eu quero fazer assim, eu quero fazer com que mais pessoas, né, venham para o partido. A gente quer fazer uma grande mobilização, eu quero incentivar muito as mulheres, os jovens também, a entrarem para a política. Então a gente está pensando, assim que formalizada essa mudança, o que deve acontecer na próxima semana, a gente fazer grandes eventos nas periferias, né, nas cidades que eram conhecidas como cidades satélites aqui, para que a gente traga a população, para se engajar e assim ajudar na formação de uma militância no PL. Porque afinal de contas hoje, Zoe, o PL é o que representa, né, assim, a direita aqui no Brasil e no Distrito Federal. As pessoas veem muito a minha imagem, a imagem também da Damares, que é senadora pelo Republicanos, e servam na gente lideranças de direita, né, como o pessoal fala, direita raiz. Então, ontem também eu estive reunida com o Republicanos, para a gente fazer ações em conjunto também. Nós queremos levantar a militância de direita no Distrito Federal. Felipe Campos tem pergunta para mim aqui, vocês podem fazer, Felipe. Muito bom dia, bom dia, deputada. A minha pergunta é, como você conheceu muito bem a Aline, ela realmente é uma catadora, né? Hoje a gente pode chamá-la de catadora, ou ela é mais uma líder de um movimento hoje? Como que a gente pode realmente se referir à Aline? Não, eu diria que uma coisa não exclui a outra, sabe? Ela realmente é uma catadora. Ela foi criada nesse meio, ela nasceu nesse meio. E os catadores aqui no Distrito Federal já trabalharam, gente, no maior lixão a céu aberto da América Latina. Era uma coisa realmente muito triste que a gente tinha aqui. Felizmente, nos últimos anos, né, essa realidade foi alterada. E eu não vejo problema nenhum na pessoa ser uma catadora e continuar sendo. Só que o que precisa é dar condições dignas de trabalho. Porque no mundo, você tem catadores, né, em países desenvolvidos, recicladores. É preciso, alguém tem que trabalhar com o lixo, né? Isso é uma realidade. Agora, o que é preciso é dar condições dignas para que essas pessoas continuem cuidando da nossa saúde, da limpeza da nossa cidade. E temos também Paulo Figueiredo participando com a gente hoje no Morning Show. Paulinho, pode trazer a sua pergunta para a Bia Kicis. Deputada, bem, eu acho que esse ativo com catadores espetaculares. Acho que ninguém tem nenhuma, ninguém pode ter nenhuma crítica nesse sentido. Parabéns. Eu queria, estou mais curioso sobre o processo que nós vamos enfrentar daqui para frente na discussão da liderança da Câmara dos Deputados. A senhora é presidente agora do PL do DF e tem uma trajetória, né, muito grande, além de ser a deputada mais votada do DF, tem uma trajetória também muito relevante na Câmara, né? Inclusive presidindo a CCJ. Estamos agora nesse momento de disputa. Arthur Lira, não posso deixar de olhar aqui para os Estados Unidos também, onde a gente está tendo a disputa também para, o equivalente aqui é presidente da Câmara. Todo mundo achava que ia vir uma vitória quase que certa aqui do Kevin McCarthy. E nós, pelo menos até esse momento, já tivemos 11 rodadas de votação aqui e ele não consegue o número suficiente para ser eleito. Vou fazer um paralelo com Arthur Lira, que está tendo, tem apoio tanto do PT como um certo, pelo menos parece ter um certo apoio também dentro do PL, parece ter uma simpatia do presidente, digo, do presidente Bolsonaro também. Ao mesmo tempo em que nós estamos ouvindo agora, eu tive que comentar ontem nos pingos nos is, o André Janones cobrando que ele presida a CCJ. Imagina que loucura que seria isso. Porque uma coisa que a pessoa não pode ser para presidir a CCJ é desequilibrada. Então, imagina André Janones presidindo a CCJ. Então, nessa bagunça toda, queria que a senhora falasse sobre a disputa da presidência, como é que está o cenário para a disputa da presidência da Câmara na sua visão e se há expectativa de mesmo do PL, o maior partido hoje do Brasil, pelo menos ter uma participação importante nas comissões, vai apoiar Arthur Lira, não vai, vai lançar a candidatura própria. Paulo, essa pergunta, ela está na boca do povo. Todo mundo querendo saber e realmente, de fato, ela é muito importante. Eu vou te falar, até onde eu conversei com as pessoas, tenho conversado com os colegas do PL, não vou dizer que seja uma unanimidade, não. Mas a tendência é, sim, que a gente continue apoiando o Arthur Lira. O presidente Bolsonaro, ele tem muita gratidão pelo Arthur Lira, gosta muito, porque ele fez uma presidência muito voltada para conseguir tocar os projetos que eram importantes para o governo Bolsonaro. Não é fácil você, como presidente, você tem que dialogar com todo mundo. E o Arthur Lira está imbuído em conseguir a sua reeleição. Então, é claro que ele também não vai desprezar o PT. Mas o mais importante, e é isso que a gente precisa assegurar para que a gente possa manter o apoio ao Arthur Lira, é que o PL tenha os maiores espaços. Então, quando eu vejo, por exemplo, o PT dizer que quer a CCJ, isso não pode ter acordo. O PL não vai concordar com isso de jeito nenhum. Então, o Arthur Lira, ele precisa do apoio do PL e lembrar que o PL foi o primeiro a ir ao seu encontro, ao seu apoio. O PT veio depois, quando viu que não conseguiria lançar candidato próprio. Então, o PT se aproximou até, eu acho que, numa jogada para tentar afastar o PL. Mas nós não podemos ceder esse espaço de jeito nenhum. Eu quero dizer isso, e já passei por uma situação de racha do PSL, dizer que se você não tem um partido organizado, coeso e grande, você simplesmente não consegue fazer oposição. Não adianta dizer, ah, eu vou, a gente vai lançar um candidato próprio que não vai ter votos, digamos, aí a gente se afasta do Arthur Lira, ele é eleito, aí sim, com o apoio do PT, sem o PL, quer dizer, ele vai ficar devendo favor para o PT, vai ser muito ruim, e a gente não vai conseguir ocupar espaços nas comissões, onde a gente faz a verdadeira oposição, onde a gente obstrui projetos, onde a gente consegue aprovar projetos. A gente sabe que os presidentes de comissão são os donos da pauta. Então, é importantíssimo que o PL ocupe a presidência de importantes comissões. É por isso que eu acredito que, sim, a gente deve apoiar, continuar apoiando o Arthur Lira, mas é preciso que ele esteja comprometido com o PL e com a entrega desses espaços ao nosso partido. Queria agradecer a presença da deputada federal Bia Kicis, aqui com a gente nessa manhã no Morning Show. Obrigada, Bia, também trouxe aí um panorama de como o PL vai se comportar esse ano, sendo oposição. Muito obrigada, Bia. Obrigada, Paulinha. E só lembrando, nós temos também que fazer o presidente do Senado. Isso é uma das coisas mais importantes, tá? Hoje, a gente depende da presidência do Senado para a gente conseguir ter um pouco de equilíbrio aí entre os poderes. Muito obrigada, gente. Um bom dia para vocês. Bom dia, Bia.